Morena de Música Minha vida não suporta esta paixão Eu não vivo sem você neste mundo de ilusão Vivendo na sua ausência sou um homem apaixonado Porque meu maior prazer é viver sempre a seu lado Morena linda, morena, vou lhe fazer um pedido Te peço pra não cortar esses cabelos compridos Morena de Música Minha vida eu não vivo sem você Te peço minha querida pra você compreender O quanto que eu amo, falo com sinceridade Meu bem acredita em mim Que te amo de verdade Morena linda, morena, vou lhe fazer um pedido Te peço pra não cortar esses cabelos compridos Morena de Música Morena de minha vida Minha linda princesa E um dia você for minha Terei a maior riqueza Ficarei muito contente Tendo você ao meu lado Você com meu sobrenome Sou um homem realizado Morena linda, morena, vou lhe fazer um pedido Te peço pra não cortar esses cabelos compridos